Hoje eu tô rindo à toa, tenho tudo que eu queria Deu golfe de entrada e peguei a cativa Quando o nosso bonde passa, elas entram em desespero A sofinha fase fila pra conhecer meu cativeiro Vai, abre a geladeira, tem tudo que tu precisa Direto do exterior, só as melhores bebidas Pode ficar à vontade, eu quero que se sinta em casa Mas só vai sair daqui com as doze horas contada Vem, vem novinha, que a festa vai começar A festa do pega-pega, vai ser tipo o rimar Vai lá tu pegar à vontade, tudo que tu quer pegar Porque já tá tudo pago, novinha pode pegar Red Label Bantaini, Red Label Bantaini Red Bull pra misturar, compra vibe de final Caso Red Bull acabar A sofinha se pressiona, vê meu pesadão de ouro Dirigindo a R1, cheio de nota no bolso O perfume eu quis alá, e o roco do motor Senta na minha garupa, pra gente fazer amor Oi, vem, vem novinha, que a festa vai começar A festa do pega-pega, vai ser tipo o rimar Vai lá tu pegar à vontade, tudo que tu quer pegar Porque já tá tudo pago, novinha pode pegar Vai ser tipo o rimar 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 Vem, vem novinha Vem, vem novinha Vem, vem novinha Vem, vem novinha Vai ser tipo o rimar Tipo o rimar Tipo o rimar Obrigado.